As imagens publicadas nas redes sociais da Liuna Local 183 mostram os sorrisos dos que estiveram presentes no dia da entrega do cheque. 50 mil dólares doados pela Liuna Local 183 à Snapsow. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, que ajuda adultos com deficiência que terminaram a escola, ficando com poucas opções de estabelecimentos educativos para frequentar. Jack Oliveira, Business Manager, luso-canadiano da Liuna Local 183, marcou presença no encontro. O líder sindical contactou de perto com os utentes da organização. Sadiada em Brampton, a Snapsow foi fundada em 2005 por um grupo de pais de pessoas com deficiência de desenvolvimento. Em 2009, a ONG abriu um programa de apoio diurno, que oferece programas inclusivos e recreativos. O objetivo é dotar os utentes de competências sociais, de comunicação e de independência. De acordo com a Liuna Local 183, o donativo foi possível graças ao dinheiro angariado durante o torneio de golfe do sindicato, realizado em 2022. Recorde-se que também o Magellan Center foi beneficiado pelo torneio. O futuro lar exclusivamente português de Toronto recebeu 250 mil dólares, de um total de 1 milhão de dólares doados ao longo de quatro anos. No arranque de 2023, a Liuna congratulou-se por outra conquista, a nova passagem subterrânea do chamado Hazel McCallion Light Rail Transit. Numa publicação nas redes sociais, o sindicato, amplamente composto por portugueses, disse que mais de 40 membros do Liuna Local 183 ajudaram a concluir a estrutura. Este foi um esforço conjunto que envolveu várias empresas e equipas. Durante 55 horas consecutivas, a equipa usou macacos hidráulicos para instalar a grande estrutura de cimento, que pesa mais de 6 mil toneladas, escreve o sindicato. A Hazel McCallion Line vai percorrer a Eurontario Street entre Port Credit, no sul de Mississauga, e Brampton, e deverá abrir ao público no outono de 2024. A Hazel McCallion Line vai percorrer a Eurontaria Street. Tchau.